Mariana, e você degustando o seu vinho, o que você pode identificar, faz uma descrição para o webespectador, o que aquele terroir que nós mostramos está refletindo no vinho que você faz, que é uma característica típica dele? Bom, neste caso estamos degustando um primadona tanat, cosecha 2013, justamente, em Uruguai há muitos tanats, mas a diferença entre todos os tanats, eu diria que o 70% é o tema do terroir, o microclima, o macroclima, mas o terroir influye muito, o terroir e a condução que se lhe faz no vinho durante sua madurada. Mas falando principalmente do terroir, aqui estamos em um suelo pedregoso e isso se nota muito no vinho. O que se destaca mais é o mineral, e a boa maduração que permite este suelo também. Então, ao ter uma boa maduração, quando se degusta um vinho, se vê uma fruta madura, uma fruta madura que, neste caso, está acompanhada de uma madeira, mas a barriga usamos a forma de que não, justamente, tenha um equilíbrio sempre entre a fruta e a madeira, e não perder o que nos dá o terroir, que é esta fruta, terá-la presente nos vinhos e, bom, terá-la um equilíbrio entre a fruta e a madeira. Marlo, esta é uma característica típica do seu terroir? Sim, nos faz diferentes, como já te digo, o terroir é uma das coisas mais principais e a que podemos diferenciar uma das outras, porque em vinificações, sim, pode fazer diferenças, mas a materia prima é o 70% do vinho, se a materia prima é ruim, é impossível fazer um vinho bom. Os fenólogos magos não somos por agora. Obrigada Mariana, por favor, a ti, obrigado, saúde. Obrigada Mariana, por favor, a ti, obrigado, saúde.